Olá pessoal, iniciaremos a nossa quinta videoaula. Nesta videoaula trataremos da suspensão da contribuição previdenciária ou devida a outras entidades e fundos, as principais ocorrências observadas. O sistema social permite que o contribuinte informe a existência de processos judiciais que possam suspender a exigibilidade de determinada contribuição. Para isso, o contribuinte deve informar a existência do processo no evento específico, na tabela de processo e também na tabela relacionada àquela informação judicial. Exemplo, se ele tiver um processo numa rubrica, informa na tabela S1010, tabela de rubricas. Se tiver um evento no RAT, um processo no RAT, informa na tabela S1005, tabela de estabelecimento. Se tiver um processo contra determinada entidade, deve informar esse processo na tabela 1020, tabela de lotação tributária. Informado o processo em suas tabelas, o sistema comporta efetuando o cálculo do valor suspenso para que ele possa fazer a suspensão na DCTF-Web. Vamos exemplificar com um caso de processo numa rubrica. Nesse exemplo, uma determinada empresa não optante do Simples Nacional tem um trabalhador apenas com a seguinte remuneração. Uma determinada rubrica número 1, um valor de R$ 1.000,00, dessa rubrica cadastrada com o código de incidência 11, que é base mensal. Uma rubrica 2, na remuneração desse trabalhador, no valor de R$ 500,00, também em base mensal. E uma terceira rubrica, no valor de R$ 200,00, com o código 91, que é a exigência suspensa por medida judicial. Nesse caso, para efetuar o cálculo da contribuição, o sistema utiliza inicialmente todos os valores das rubricas, para calcular o valor do débito total. Neste exemplo, vamos calcular apenas a contribuição patronal, artigo 22 da lei 812, que é o 20% sobre a remuneração de insegurados empregados. Temos, então, uma base de R$ 1.700,00, que multiplicado pela alíquota de 20%, dá um débito, código 113801, de R$ 340,00. Esse é o código dessa receita. O cálculo do valor suspenso é feito utilizando apenas a base daquela rubrica em que foi informado do processo. Aplique-se a alíquota de 20% e nós temos um valor suspenso de R$ 40,00. Neste caso, no momento que o contribuinte efetuou a informação, o sistema utilizou, tanto no cálculo do débito, como no cálculo do valor suspenso, o valor da rubrica com a informação do processo judicial. Após o encerramento do E-Social, o sistema envia para a DCTF o valor do débito e o valor do débito suspenso, para que o contribuinte possa efetuar a suspensão. Exemplificando, neste caso, ao acessar a DCTF, na opção Créditos vinculáveis, o sistema demonstrará para o contribuinte o número do processo que ele informou, os dados desse processo e o valor calculado para que ele possa suspender e o sistema efetuar a suspensão, não cobrando o valor do tributo relacionado à suspensão. Nesse momento, ele vai reduzir esse valor do saldo a pagar e pagará apenas a diferença, só a parte exigível. Nós temos que destacar que há um tratamento diferente para os casos de decisão transitada em julgado a favor do contribuinte. Esses são os códigos de suspensão da exigibilidade. Todos deles, até o indicador 90, suspende a exigibilidade do crédito tributário. O 90 não suspende a exigibilidade do crédito tributário porque não há que se falar em suspensão, visto que a decisão já se tornou definitiva a favor do contribuinte. Neste caso, qual é o tratamento que o sistema dá? Primeiro, no nosso mesmo exemplo que utilizamos, se aquele processo tivesse uma decisão transitada em julgado a favor do contribuinte, aquela rubrica de R$ 200,00 seria excluída da base. Ela nem entraria na base e com isso nós não haveríamos débito relacionado a essa rubrica. Logo, se não há débito, não há que se falar em suspensão. É importante destacar isso. Quando o contribuinte informa que a decisão daquele processo é definitiva a favor dele, o sistema não leva aquele valor para a base. Saliento que as informações com informação de decisão transitada em julgada são enviadas para o sistema de auditoria da Receita Federal. Sobre o tratamento de suspensão, tem algumas hipóteses, há algumas hipóteses em que o sistema não calcula o valor suspenso. Primeiro caso é quando há mais de um processo interferindo no mesmo cálculo. Exemplo, mais de um processo na mesma rubrica. O contribuinte tem uma ação individual e uma coletiva contra determinada rubrica. Se ele informar os dois processos, o sistema não vai calcular o valor suspenso. Ele vai enviar o valor zerado para que o próprio contribuinte informe o valor suspenso por processo. Ele também não calcula o valor suspenso se tiver um processo na rubrica e outro no RAT ou no FAP. E também não calcula o valor suspenso se tiver processo no RAT e no FAP concomitantemente. Outro caso em que não há o cálculo do valor suspenso é o processo na tabela de lotação tributária, outras entidades e fundos. Quando o processo é exclusivo na lotação, o sistema não calcula o valor suspenso, porque essa ação pode ser exclusiva contra o terceiro, a Receita não participar dessa ação. Por esse motivo, por não conhecer o teor do processo, o sistema não calcula o valor dos terceiros, suspenso e, em todos esses casos acima, o E-Social envia para a DCTF o valor passivo de suspensão zerado, cabendo ao contribuinte editar o valor e fazer a vinculação que entender correta. Então, lembrando, nesses casos, nós não calculamos, mas enviamos para a DCTF o valor suspenso como valor zero, possibilitando que o contribuinte faça ele mesmo o cálculo e informe o valor que ele entender que deva suspender. É bom salientar que tivemos casos de empresas que informaram os dois processos e depois tiraram um dos processos para o sistema poder fazer o cálculo. Pode ser feito isso e isso não traz nenhum prejuízo para o empregador, porque se por acaso ele perder determinada ação, ele pode passar a informar o outro processo, de forma que ele possa contar com esse cálculo direto efetuado pelo sistema. Mas aqui é bom salientar essa exceção. Esses quatro casos, esses dois casos, o primeiro desmembrado, nesses dois casos, não ao cálculo, mas o sistema permite que o contribuinte faça o valor suspenso diretamente na DCTF Web. E quando a decisão não abranger todas as contribuições patronais? Aqui nós temos também uma exceção às nossas regras de cálculo do valor suspenso. O sistema vai calcular todos os valores passíveis de suspensão e o usuário deve, na DCTF, vincular apenas parte da contribuição conforme a extensão de sua decisão. Vejam que pode ocorrer de determinada ação judicial não abranger todas as contribuições patronais. O contribuinte tem direito de não recolher só a contribuição de 20% sobre a remuneração. Nesse caso, ele deve recolher o RAT e os terceiros. Como o sistema não possibilita que identifiquemos que parte da patronal que está abrangida pela decisão, nós optamos por fazer o cálculo de todas as contribuições e o contribuinte decide na DCTF qual é o valor que ele vai fazer a suspensão. Então, nós vamos fazer um exemplo deste caso, uma determinada rubrica, um valor de R$ 200,00, em que a decisão do processo judicial abrange apenas a contribuição para a previdência social, 20% sobre a remuneração. Não abrange RAT ou outras entidades. O sistema calcula a contribuição de todas as contribuições patronais. Calcula 20% para a previdência, calcula o RAT, o acidente de trabalho, hipoteticamente que 3% e calcula outras entidades. Exemplo aqui, o salário de educação, que é 2,5%. No caso, ele calcularia todos os outros terceiros. Neste caso, na DCTF Web, o usuário deverá suspender somente a cobrança da contribuição para a previdência, pois este é o alcance da sua decisão judicial. Essa é uma ocorrência muito comum, que traz alguma dúvida aos usuários. Então, lembrando, se a decisão não abrange todas as contribuições, embora o sistema calcule, o usuário deve suspender a cobrança na DCTF Web apenas da parte da decisão que lhe alcança. Encerramos aqui a nossa quinta videoaula. Na próxima videoaula, trataremos da DCTF Web, as principais ocorrências na primeira fase de implantação.